Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Gente, já pedi de dois inscritos, eu vou fazer um suco de maçã, viu? Suco de maçã natural. Esses dois inscritos perguntaram se eu sabia fazer, eu falei que sabia e eles falaram se eu podia fazer. Eu vou fazer com todo prazer, com todo amor, tá bom? E lembrando, se inscreva no canal, ativa o sininho e dê aquele joinha, tá? Estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Primeiramente, agradecer ao nosso bom Deus e a cada um de vocês. E vamos chegar lá, tá bom? E me siga lá no Instagram, arroba canal da Cleo Nunes. E vamos para a receitinha. Os ingredientes que eu vou usar vai ser duas maçãs e 300 ml de água, tá? Apenas isso. Não vou colocar açúcar, se vocês quiserem, fica a gosto de cada um, viu, gente? Aqui eu já vou, eu vou, é, esse suco eu vou fazer com a casca. A minha maçã já tá higienizada, tá bom? Aqui a gente vai tirar, deixa eu tirar aqui, ó, só a semente. A pia tá limpinha, viu, gente? Por isso que eu tô pondo aqui em cima, tá? Esse suco de maçã, gente, é muito bom. Eu vi falar que é muito bom pro coração, viu, gente? Suco de maçã natural, viu? Então, vamos fazer, né? Dá preferência pras coisas mais naturais, né, gente? Mais sadio. Ó. Tirar aqui, ó. Essas maçãs tá docinha. E outra coisa. Eu gosto com a casca, tá? Mas vocês podem tá tirando também. Se vocês não gostar, viu? Ó. Agora aqui a gente já vai cortar aqui dentro da... Do liquidificador. Ó. Deixa aí nos comentários se vocês já tomaram esse suco natural. A água. Gente, eu dei uma pausa, porque o caminhão do lixo ia passando e os cachorros danam a latir, viu? E aí ia fazer muito barulho. 300 ml de água. Eu tô usando água bem gelada, viu, gente? E agora aqui a gente vai bater. Pronto, gente. Agora aqui a gente vai tá provando. Ó. Eu ofereço a todos vocês, ó. Hum. Deixa eu pôr aqui. Tá aí, ó. Os dois inscritos que eu pedi, tá aqui o suco. Super simples de fazer, tá? E fica uma delícia, viu, gente? Eu já tomei e super recomendo. Ó. Muito bom. Hum. Faltou aqui umas pedrinhas de gelo, gente, pra ficar mais geladinho, tá? Vocês quiserem, vocês podem estar colocando as pedrinhas de gelo ou a água até bem mais gelada. A minha tava gelada, mas não tava tanto. Mas mesmo assim tá muito bom. Delicioso. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço e o meu muito obrigado. Ó, gente. Beijo a todos, ó. Tchau, gente, ó. Façam, viu? E outra coisa. Eu tô respondendo, viu, gente? A todos vocês que estão mandando mensagem. Tô respondendo aos poucos. Mas eu tô respondendo. Todas as vezes que eu vou mexer no celular, eu vou lá, respondo um ou dois, um ou dois. Eu tô respondendo devagarinho, porque graças ao nosso bom Deus, são muitos inscritos. E muitos, eu tenho certeza, eu tenho fé, que vão entrar lá, tá? E pode mandar mensagem que eu vou responder, tá bom? Manda sugestões. Manda sugestões. Isso. Se vocês quiserem que eu faça o macarrão, qualquer coisa, que se tiver a minha altura de fazer, se eu der conta de fazer, fazeremos, tá bom? E ó, beijo a todos. Tchau. Tchau. Tchau.